E agora, em Miolo do Oxente, você vem com o véi, direção. Véi é uma delícia falar. Véi, eu falo muito, véi. Mas essas músicas, essas que a gente está falando, elas seguem nessa inspiração do pop, do pop que te acompanha. Como foi fazer essas músicas para esse álbum? Todas têm a participação do Paulo Franco, eu digo participação de produção e etc? Sim, sim, sim. Tanto com produção, com instrumentos, gravação. Quando vocês foram para o estúdio, você foi com ele? Você foi sozinho? Como é que foi? Sim, sim, sim. Me conta esse processo. A maior parte, vamos falar tecnicamente, as partes mais que dava para se fazer em casa, tipo teclados, bits, sintetizadores, foi mais à distância. As partes que a gente teve que gravar voz, instrumentos orgânicos, foram em estúdio, lá em Maceió mesmo. Aí a gente se encontrou e tal. E por ele morar em Maceió, mas ele era piraquense, a casa da mãe dele era bem perto da minha casa. Aí algumas vezes a gente se encontrou, sim. Apesar da... A mãe dele estava muito doente também no tempo, aí a gente demorou para se encontrar, porque ele estava muito recluso, até por questão de segurança mesmo. Mas quando a gente se encontrou, aí andou mais o ritmo da produção. Você falou de Beatles já aqui. Sim. E também tem... Caiu no Poço tem um arranjo com... de I Am The Aorus. Isso. Como é que foi essa história de colocar essa música em Caiu no Poço? Por achar que Caiu no Poço é uma música estranha, sabe? E essa música dos Beatles também é bem estranha. É um disco dele que eu acho que é bem estranho. Assim, também... Vamos dizer que esteticamente tem a ver pela... Porque depois de Sergeant Peppers, os Beatles também pegavam a cultura popular de Liverpool. Vamos dizer, Sergeant Peppers é bem engalgado nas bandas de fanfarra de lá, das coisas locais. Eles observavam muito ao redor deles, sabe? E eu acho que eu peguei meio que essa... Esse paralelo de... Que também Caiu no Poço me inspirei muito na Mané do Rosário, que é um grupo folclórico de cultura popular daqui de Alagoas. Bem tradicional e original daqui. Que é lá de Pochim. É uma cidade centenária. Fica lá do lado de Pontal do Cururipe, que segundo a placa que tem lá, foi o primeiro local vistado pelo Pedro Álvaro Cabral quando eu tava vendo com a galera com o rebanho de português pra cá. A galera tem uma história interessante porque até usei nos meus figurinos, que foi feito pela Isabela Vitória. São chapéus que tem umas... Uns lençuzinhos, umas rendas. Porque eles sempre se vestiam assim. Eles se vestiam até do clipe. O clipe caiu no Poço daqui a pouco, tá saindo aí. Eu acho que vocês vão entender melhor. As vestes deles, que eu gravei com eles também lá em Pochim. E eles usavam as vestes que cobriam todo o corpo, com toalhas nos braços, uns meias, chapéu, lenço que cobria todo o rosto. Porque era a forma que eles tinham, que todos eram negros. E era a forma que tinham de brincar uma festa religiosa na cidade. Se cobrindo todo pra que ninguém pudesse ver a cor da pele, sabe? E eu achei isso forte, tocante. Quem me contou essa história foi a Mestre Traíra, que é uma descendente direta deles e que ainda tá viva. E me tocou profundamente essa história desse racismo velado, não. Era explícito, né? Velado é o que a gente ainda vive hoje, né? Era bem explícito e achei massa. E também pelo instrumental da coisa, das bandas de epífano, daquela batida meio estranha que até essa música carrega também. Aproveitando que o Janu falou sobre as bandas de epífano, a gente resgatou um depoimento aqui do Sebastião Biano. Uma participação dele no programa Ensaio do Fernando Faro. Sebastião Biano, ele foi um dos membros fundadores da banda Epífano de Caruaru, os Beatles de Caruaru. E ele morreu aos 103 anos em agosto. A família Biano, porque esse nome vem de muitos séculos. Então o meu avô chamava Clarindo Biano. E toda a família Biano tem esse apelido de Biano. Toda a nossa família. lá de Alagoas. De muitos anos. 1924, a época de hoje. O tempo do cangás. Eu toquei para Lampião na minha infância. Lampé, 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 Lampião. Meu nome é Vigolino e o apelido é Lampião. Meu nome é Vigolino e o apelido é Lampião.